Como está? O vídeo de hoje é um vídeo extremamente delicado, complicado de ser explanado, porque na verdade tem pessoas que têm uma compreensão diferente do que é ouvido, então eu posterguei muito para fazer, nós vamos falar sobre qual o meu pensamento como cirurgião, como especialista, a relação da medicina, da ciência, das doenças e da fé, se existe relação, se não existe, isso aí nós vamos conversar logo mais nesse interessante vídeo e eu já digo para você que se você gostar, compartilha com muitas pessoas esse vídeo, que vai poder ajudar a muitos. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproptologista, eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu gostaria de primeiro fazer um alerta. Na descrição do vídeo, na parte de baixo aqui do título, eu vou deixar ali o link do nosso podcast que foi feito no Inteligência Limitada com o Rogério Vilelo. Ali eu conto experiências sobrenaturais que têm corrido o mundo em várias mídias, Instagram, TikTok, no Facebook, que chocaram muitas pessoas, eu não vou repetir aqui, quem não assistiu, assiste, sem dizer que tem muitas informações práticas sobre a proctologia, assuntos áridos, que são poucos falados, tipo região de ânus, de reto, sexo anal, higiene anal, hemorróides, sem contar que eu explano claramente sobre a minha crença e coisas que eu vivi que não tem explicação científica. Não pode perder esse podcast, quem não viu, e depois que você assistiu o podcast, também compartilha. E se você puder fazer algo disso aqui, é importante para o nosso canal. Dê um link, dê um like agora aqui, que é importantíssimo. Estou curtindo aqui para você, é algo irrelevante para o nosso canal, é muito importante. E você que gosta dos nossos vídeos, mas não é inscrito, eu sugiro você fazer parte da nossa família Planeta Intestino. É só clicar onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Tem pessoas perguntando se você tem que pagar alguma coisa para se inscrever no canal do YouTube. Claro que não! E vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão, que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Pessoal, vamos lá! Antes de eu falar sobre a minha opinião, a opinião do Dr. Fernando Leus, sobre ciência, fé, medicina e doenças, eu quero fazer vários adenos, que na verdade é muito importante para nós podermos concluir esse vídeo. Porque eu digo que é um vídeo muito curto, porque talvez eu poderia ficar aqui 3 a 4 horas, no mínimo, falando sobre este assunto aqui. Eu estou aqui no bloco cirúrgico, estamos acabando o oitavo procedimento do dia. Então, eu quero deixar claro para vocês que eu sou extremamente racional. Todo cirurgião é extremamente racional e muitas vezes racional até demais. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que quem me conhece, quem convive comigo, é muito difícil me convencer ou querer me enrolar com historinhas. Nunca não mude de opinião. Se você me trouxer um argumento muito bem embasado, obviamente que eu mudo de opinião, porque eu creio que pessoas que dizem que não mudam nunca a sua opinião, são pessoas que andam como uma viseira de cavalo. E, na verdade, não tem como ter um crescimento, nem como profissional, nem pessoal e muito menos espiritual. Mas eu quero dizer para vocês que é difícil me convencer e é difícil me enrolar. Eu tenho opiniões muito bem formadas sobre quase todos os assuntos dessa vida. Então, o que eu vou falar para vocês é algo extremamente coerente de uma pessoa que é muito racional. Que talvez é um problema da maioria dos médicos e principalmente dos cirurgiões. Tem pessoas delas que acham que tudo que é médico é cirurgião? Não. Cirurgião é uma pequena parcela. Talvez 30% da classe médica apenas são cirurgiões. Por exemplo, eu sou colopatologista. Cirurgião da parte do intestino. Urologista e cirurgião da parte urinária. Ginecologista da parte ginecológica. Mas tem o gastro que trata do estômago, é clínico, cardiologista do coração, não faz cirurgia. E endocrinologista que está por parte da diabetes, tireoide, reumatologista. Não são médicos cirurgiões. E geralmente cirurgião é um médico que não acredita em quase nada. Ele acredita apenas no palpável, naquilo que ele pode dar, operar, tirar, curar com as suas mãos. Que talvez isso aí também é um defeito, é algo que a pessoa só por passar dos anos e com a experiência dele vai ver que isso aí é um pensamento extremamente pequeno, um pensamento extremamente soberbo, que vai levar ele, mais cedo ou mais tarde, à queda. Porque vai ver que muitas vezes as coisas não vão dar certo, como ele programou. E com a finitude dessa vida, com o passar dos anos e a pessoa se aproximando da morte, a soberba vai diminuindo. Então, primeiro de tudo, vamos deixar bem claro em relação a isso. Segunda coisa, estão dividindo muito hoje em dia os médicos, principalmente depois que começou a rede social, nos médicos convencionais, que são aqueles que lidam principalmente com o que aprenderam na sua faculdade, na sua residência médica, algo extremamente palpável. E os médicos que estão mais na parte de rede social, medicina integrativa e vários outros nomes, vocês me perguntam em qual lado que eu me enquadro? Nenhum nem outro. Porque eu acho que nem o radicalismo, apenas da medicina convencional, está certo. E muito menos, muitos invencionices que esses médicos, muitos de redes sociais estão fazendo apenas para ganhar seguidores. Não vou citar nomes de nada e de ninguém aqui, não estou fazendo alusão a nenhuma pessoa, não estou pensando em ninguém enquanto estou falando isso aqui. Só que se vocês me perguntarem de qual lado eu me enquadro mais, eu digo em nenhum dos dois. Eu estou no equilíbrio. Eu acho que tem que sim ver as coisas novas e não tão palpáveis que estão acontecendo, os estudos novos, como não pode ignorar, hipótese alguma, a medicina convencional. Tem muitas coisas hoje em dia que estão inventando de coisas naturais e chás naturais e métodos naturais que não tem embasamento científico nenhum. Tanto que a imensa maioria desses médicos, dessa medicina integrativa, são médicos que não tem muita credibilidade com os médicos convencionais. Os médicos que são diretores de hospitais, que são diretores de bloco cirúrgico, que fazem parte das sociedades brasileiras e gaúchas da sua especialidade, como eu faço parte da Sociedade Brasileira de Ecoloprotologia e da Sociedade Gaúcha de Ecoloprotologia. Então existe mais ou menos essa briga velada entre esses dois grupos que eu acho que nenhum nem outro está correto. Então vamos deixar bem claro isso aqui. Outro detalhe que vamos deixar bem claro. Eu, no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, para você procurar a inteligência LTDA, Dr. Fernando Lemos, é um podcast que mudou a vida de muitas pessoas. Como eu disse, eu não vou repetir o que eu citei lá. Eu só vou dizer claramente para vocês que a minha fé, eu sou um cristão, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus, eu creio muito em Deus, e eu creio que o meu salvador e o salvador do mundo é Jesus Cristo que morreu há mais de dois mil anos atrás. Essa é a minha crença para deixar muito claro. Eu atendo e respeito pessoas de todas as religiões e crenças. Eu recebo pessoas que consultam comigo do mundo todo. Nesses últimos meses, teve pacientes da Filipinas entrando em contato, da Noruega, da Espanha, dos Estados Unidos, de Las Vegas, da parte do Japão. Tem pessoas com todas as... Eu respeito a todas. Eu estou passando para vocês qual é a minha crença, que isso eu contei muito lá no podcast do Vilela. Existe muito charlatanismo na medicina? Existe. Existe médicos que estão apenas pensando em ganhar dinheiro e facilmente enganam muitas pessoas com ideias mágicas e às vezes com uma falsa ilusão de cura. Existe. Existe. Como todas as profissões têm. Tem juízes corruptos, tem promotores corruptos, tem dentistas que são corruptos, tem advogados, tem enfermeiros. Todas as áreas têm, mas não podemos generalizar. Como se você fosse perguntar, doutor Fernando Lemos, no meio evangélico, no meio gospel, católico, com isso, com aquilo, existe charlatanismo? Existe. Existe pessoas que mentem para tentar defender talvez uma religião, talvez um credo? Existe. Existe charlatanismo no meio gospel, no meio evangélico? Vou falar mais da minha área, para não falar da área e da religião de outras pessoas. Existe, com toda certeza. Existe na minha área pessoas que estão só pensando em retirar dinheiro de fiéis? Existe. Existe muito ilusionismo, até mesmo em relação a parte de curas? Existe. Só que você não pode, em hipótese alguma, generalizar. Dizer que tudo é uma falcatruagem, tudo é um charlatanismo, tudo é mentira, porque você vai estar falando de algo que você não conhece. E eu sempre gosto muito de dizer que contra fatos não tem argumentos. eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, eu acredito em milagres, porque eu já tive casos de milagres com pacientes meus, algo que eu não pude explicar. Só que um milagre verdadeiro que Deus faz, é um milagre que é inquestionável, é um milagre que você tem que ter comprovação com exames. Aquela história de dizer, eu fui curado, e aí a pessoa não foi curada, apenas está achando essa ação de cura. Isso não é milagre. Ninguém precisa defender a Deus. Ninguém precisa fazer joguinhos para tentar mostrar que Deus ou Jesus Cristo é bom. Quando o milagre realmente aconteceu, você pode fazer o exame que for e vai estar comprovado lá. Primeiro caso que eu vou contar para vocês, de uma paciente minha, que aconteceu talvez uns 12, 13 anos atrás, que estava com um tumor, um câncer no lado direito do intestino e estava com cirurgia marcada. E ela chegou para a nossa equipe e disse, doutor, eu estou curado, eu fui curado. Teve uma pessoa específica que orou por mim, eu senti que Deus fez uma cirurgia, não é a cirurgia espiritual, é uma oração, e eu estou curado. E eu disse para ela sem ela saber qual era a minha crença, porque a maioria das pessoas que consultam comigo nem conversam sobre isso. Como eu falei, a gente atende as pessoas das mais diversas crianças. E eu disse para ela, muito bem, então essa cirurgia nós vamos deixar marcada, mas nós vamos refazer o exame de colonoscopia para poder ver se realmente isso foi curado. Eu não contraria o que ela disse, eu não debochei do que ela falou, porque eu com a minha crença eu sei do poder e da possibilidade de milagre. Pois não. A cirurgia dela estava marcada para outra semana numa sexta-feira. E na verdade nós estávamos na quinta-feira da semana anterior. E fomos fazer o exame de vídeo colonoscopia e o câncer não estava lá. E nós tínhamos exame de colonoscopia com a foto do câncer. E aí pessoal, qual a explicação que eu como cirurgião, como colopatologista, como racional que eu sou, digo sobre isso? Não tem explicação. Milagre, a gente não explica. A gente aceita e glorifica e agradece a Deus e dá as honras para Deus. Porque em primeiro lugar na nossa vida é Deus. E se Ele disser que vai curar e curou, contra fatos nós não termos argumentos. E aí? Ela voltou no consultório e disse, realmente, a senhora foi curada. Agradece a Deus, dá testemunho para quantas pessoas a senhora puder dar que a senhora foi curada. Teve um outro caso, de um caso mais ou menos semelhante, não era ainda um câncer, era um pólito grande, um pólito adenomatoso que já estava com uma desprazer de alto grau, que fez a micromoscopia e tinha que ser retirado para evitar a evolução do câncer. Esse paciente também veio dizendo que tinha sido curado, que tinha expelido o pólito, que isso aí não existe racionalmente falando, ainda mais um pólito daquele tamanho, um pólito com um pedículo que é uma base muito larga, muito grossa, foram fazer o exame e o pólito não estava lá. Que explicação que você me dá em relação a isso? Não tem. Isso é milagre. só que nós sabemos que não é todas as pessoas que recebem milagre, não é todas as pessoas que recebem a cura. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, existe muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber. Então, não me explique, não me pergunte por que tem pessoas que é curada e outras que não tem. O que eu sei é o seguinte, a medicina foi instituída por Deus. Os remédios foram instituídos por Deus. Nós estamos aqui como um agente de bênção para pessoas e para famílias. Que nós podemos operar, curar pessoas, medicamentos, curar pessoas ou pelo menos dar um grande alívio. Então, na verdade, você não pode se embasar ah, mas Deus vai me curar. Não. Você tem que fazer o teu tratamento médico, você tem que seguir as orientações do teu médico, do teu especialista, se tiver que operar, te opera. Se Deus quiser operar um milagre na tua vida, Ele vai operar. Mas você tem que fazer uma comprovação científica com exames para ver realmente se você tem a cura. Porque então, eu acredito em milagres? Acredito. Eu contei apenas esses. Tem relatos mil que eu poderia contar para vocês, até que aconteceu com vários colegas meus, até mesmo pacientes que estavam já indo para serem indo para serem foram mortos, receberam o atestado de óbito e acordaram. Antes que você diga ah, mas isso aí tem alguns que não foi visto bem que o paciente tinha morrido. Não, estou falando em relação a paciente que tentou fazer reanimação 30, 40 minutos, estava com a amidriase, as pupilas bem dilatadas, estava morto e acabou retornando. Tem explicação? Não tem. Isso é milagre. Mas eu digo para vocês que isso aí é exceção da regra. Não deixe de fazer o teu tratamento das orientações apenas dizendo Deus vai me curar. Busque a cura com Deus porque se ele for te curar fique tranquilo que é algo definitivo e para toda a vida. E algo que eu gostaria de dizer aqui para você que é incrédulo para você que é um médico muito racional e racionalista aqui essa vida é muito curta. e pessoas que lidam muito com a morte tipo todos nós médicos lidamos muito com a morte a gente vê pacientes morrendo claramente você vê que quando a pessoa morre fecha os seus olhos apenas o que apagou ali é o boneco é o boneco de barro a alma e o espírito são eternos então na verdade nós temos que cuidar da nossa vida da melhor maneira possível eu faço sempre questão de dizer que vida nós só temos uma cuide dela gaste dinheiro com a tua saúde tudo que você puder aprender sobre saúde para cuidá-la faça porque na verdade isto agrada a Deus porque o maior bem que Deus nos deu para nós administrarmos foi nossa saúde então cuide dela mas não esqueça que depois existe eternidade existe algo muito mais depois dessa vida tão curtinha assim se você já foi no velório você já teve o poder de dizer olha mas parece que a pessoa não está aqui realmente porque a alma e o espírito já foram para a eternidade e na verdade a decisão sobre o nosso futuro eterno nós temos aqui em vida resumindo a obra fé milagres acontece quanto mais fé maior a possibilidade do milagre a ciência não explica mas eles existem e tem que ter comprovação com exames a medicina ela tem que ser tanto convencional como uma medicina um pouco mais moderna nós temos que tentar fazer um meio termo disso porque sempre o equilíbrio é o melhor caminho eu desejo que esse vídeo faça você refletir sobre muitas coisas e mais uma vez eu acabo dizendo que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus eu citei isso em inteligência limitada essas frases essa frase não é minha essa frase do famoso escritor russo Dostoyevsky então essa sensação de tristeza de vazio a sensação de que parece que perdeu a graça que o mundo está cinza possivelmente é falta de Deus na tua vida você tem que se aproximar do Criador para poder ter novamente essa alegria de viver porque dinheiro sexo saúde esposa e filhos não preenche essa parte espiritual que é só preenchido com Deus se você gostou desse vídeo dê um like agora vamos tentar bater um recorde de likes e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e até o próximo vídeo e eu desejo que Deus abençoe você com saúde e com felicidade amém e aí